Alô, gente! Olha, deixando aqui um convite para todos vocês, nesse domingo agora, dia 6, tem Isabelense e Paissandu Sub-20, aqui no Abreusão, para você lotar R$10,00 ingresso antecipado e R$20,00 no dia, viu? E você está convidado para essa grande festa do futebol, o segundo avistoso. Ainda pouco terminou 6x0 para o Isabelense sobre o São Francisco. No domingo que vem, agora o Isabelense recebe o Paissandu Sub-20 e você é o nosso convidado para essa grande festa do futebol aqui em Santa Isabel do Pará.